Inscreva-se na TV Palmeiras Mais do que um clube de futebol, o Palmeiras é uma instituição que zela pelo compromisso de impactar positivamente a indústria do esporte e toda a sociedade Por meio do programa Por um Futuro Mais Verde, entregamos mais de 8 toneladas de doações a entidades que auxiliam as comunidades mais afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo Com o apoio da nossa torcida, de alguns dos nossos parceiros comerciais e do técnico Abel Ferreira arrecadamos alimentos, garrafas d'água, produtos de higiene e limpeza, além de peças de roupas Música Música Juntos mais uma vez Estamos transformando a solidariedade em padrão Avante palestra Música 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 Estude na Fã com até 100% de bolsa Matricule-se na Fã agora mesmo Vem pra Fã Música 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 Música